Redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. É o conteúdo desse vídeo. Reduz ao mesmo índice cada par de radicais a seguir. Coloquei aqui letra A. Raiz cúbica de 7 elevado a 2 e raiz quarta de 6 elevado a 3. Observe que os índices são diferentes. O meu objetivo ali é deixar os dois radicais no mesmo índice. Como fazer isso? Tira o MMC entre 3 e 4 entre os índices. Olha só. Vou pegar aqui 3 e 4. Vou fazer o MMC. Vai dar por 2. 4 por 2 dá 2. 3 não dá divisão exata. Por 2 repete. Vai dar por 2 que dá 1. 3 repete. Agora dá por 3. Aqui é 1. 3 por 3 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então o MMC é 12. Coloca aqui. Repete. Coloca o 12 aqui. Repete esse 7. Não mexe no expoente. E aqui também. Coloca o 12. Repete o 6. Não mexe no expoente. Aí você vai fazer o seguinte. Lembra quando você soma ou subtrai fração que você acha o MMC e você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador? A ideia aqui vai ser a mesma. Eu vou pegar aqui 12 dividido por 3. 12 dividido. Estou dividindo. Por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então fica aqui 7 elevado a 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Já reduzi ao mesmo índice os dois radicais. É só isso. Olha esse outro aqui. Eu vou achar o MMC entre 8 e 6. Vou colocar aqui 8 e 6. Vai dar por 2 que dá 3. Dá 4. Dá por 2 que dá 2. O 3 não dá, repete. Estou dividindo. Dá por 2. Aqui dá 1. O 3 repete. Agora dá por 3. Dá 1. E dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Logo o MMC é 24. Então eu coloco aqui 24. Repete o A. Aqui 24. E repete o A. Agora o que vai mudar ali é o expoente. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15. Já era. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Já era. Pronto. Já reduzi ao mesmo índice esses dois radicais aqui. Olha isso aqui agora. Vou achar o MMC entre 14 e 21. Vai dar por 2. 14 por 2 dá 7. 21 repete. Não dá mais por 2. Vai dar por 3. O 7 não dá. Repete. 21 por 3 dá 7. Agora aqui dá por 7. Dá 1. Dá 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. Então o MMC é 42. Vou colocar aqui. 42. Aqui repete o 2. Aqui a mesma coisa. o índice é 42. Repete o 2. 42 dividido por 14. Vai dar por 3. 3 vezes 4 dá 12. Para 12 nada vai 1. 3 vezes 1 dá 3. E 1 dá 4. Para 4 nada. Então vai dar 3. 42 dividido por 14 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Já era. 42 dividido por 21 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Você divide e multiplica. Divide e multiplica. Aí eu reduzi esses dois radicais ao mesmo índice. Índice 42. Índice 42. É isso daí. Vai acompanhando os vídeos que eu estou gravando na sequência didática desse livro aqui. A conquista da matemática. Tchau. Tchau. Gazi.